Mais um vídeo, ó pessoal, saindo ali ó O negócio que não é fácil não Vocês que querem fazer aventura em caverna Mas não entra assim muita foitada não Já entra com quem já conhece lá dentro Porque se você não conhecer, não vá Chama alguém que já entrou em uma caverna Que lá ele já sabe explicar, né? Tem esse rapaz aqui, ó, de 60 e poucos anos Que já conhece aqui, já tem aquele O rapaz ali que já entrou Já umas três e agora está enterando as quatro vezes Então já tem conhecimento Ele já sabe para o que vai fazer, entendeu? Já sabe que a caverna, essa aqui só é o corredor Só é lindo, cheio de talactique As pedras, que a gente encontra aqui As pedras que encontra aqui dentro Deixa eu pegar ela aí, deixa eu ver Aí, ó Aqui é isso que encontra essas pedras aqui, né pessoal? Aqui, essas aqui, na caverna aqui É o minério dessas pedras aqui, nessa caverna Mas vamos lá, né? Vamos continuar no vídeo, né? Quem vem aqui vai ver Que seu resto esteve aqui Bora, vamos lá Aqui nós já estamos indo no caminho de ir embora Quem vem aqui Está vendo que seu resto esteve aqui Ó, o companheiro aqui está botando aqui o nome dele aqui Dizendo que quem vem aqui já sabe que seu resto esteve aqui Está certo, seu resto É isso aí Aí a gente já está no caminho de ir embora Aham E aí o companheiro, o João vai ali na frente Aí Já vai Deixa a assinatura não, Dizinho? Oi? Não, não, minha assinatura só na época que Deus me levar Aí até já está preparada, que é para nós todos Aí já fica registrado lá Opa, caiu, caiu aqui a pedra Cadê, cadê? Ô, rapaz, cadê? Aqui, ela aqui Achei Que boa Vamos lá Lá daqui na frente Que para você pegar a pedra que é encaixada bastante Ficou Nossa Tinha uma pedra Que aí já está O menino e o humor lá Que o rapaz ali é curioso Ele chega ali já Já olhando No chão ali Às vezes ele que pega muito a amostra do solo Opa, rapaz Fui eu Despedação É aqui É aqui, Zazinho Olha aqui É, chega aqui no Lá daqui muito bonito isso aqui Não, bati o do ombro Nesse aqui E aí a gente já está indo embora Aqui as pedras aqui, rapaz Venha filmar aqui Mas você falou que quer filmar É Mas pega aí Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo aqui as pedras aqui? Ah, essas mesmas pedras aqui Essas aqui tudo é cravejadas aqui dentro Isso aí, ó Aqui o tudo Olha aí, ó Elas são sem elas, ó Tem mais também A gente chama elas pedras de ouro Elas contém um dentro, né? Contém ouro dentro Então É assim, ó Pessoal Tá bom aí Que sempre elas estão enclavejadas aqui dentro Na rocha, né? Aqui, pra tirar aqui Só pra uma talhadeira É, consegui outra aqui, ó Aí, ó Comprovar aqui pra Ó Aqui o Aí a gente chama Eu chamo Pé da Ferro Outro já chama Pé da Prata Outro já chama Pé da Ouro Outro já chama Pé da Ouro Prata E E assim vai, né? Por diante E o É que aqui, ó Aí, agora Vem aqui o Lá o Já tem ali Seu rejar E o Pazeira Já no Curioso Não é o que eu falei Nem ouro O negócio De falar em ouro Todo mundo vai logo pro chão, né? Olha, a gente dizia assim Mas só que essas pedras aqui, né? O ouro que a gente fala É essa aqui, ó Ela contém Aí quebrar É Filme, aí É, rapaz Tá? Tá lá que chega aqui Ô Ó, ó Eu disse que tinha uma coisa, cara O quê? Tá aqui, ó Hã? O quê? Tá cá já Já pegou Negocinho desse lá? Sim Tá aqui, né? Vamos Deixei aceso lá, não foi, não é? Tá aqui, né, meu? Tá É isso aí A gente tinha vez Quando eles conversarem De parar um pouquinho Pra poder Pegar as rodas deles, né? A gente Bora, seu reche Vamos pro pouquinho, seu reche Se vocês Eu ir na frente Eu não pego Lá, então Preciso que vocês vão Pra poder Esse vídeo aqui Eu não quero que os caras A saída aí Olhar E vocês já iram embora Fui até o final Filmei tudo lá Lindo, 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 lindo Muito, muito lindo Eu fiz três vídeos, pessoal Daqui só dessa gruta aqui Pra vocês aí, ó Assistir aqui Aí o Que E lá eu fiz o vídeo Porque eu não tenho medo De mocego Agora aqui A-ha Tudo Fez 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 Esses vídeos aqui Fez Sim Lindo é lá Na outra Essa daqui Vou tornar Filmar, pessoal Que aqui é um Bicho com a boca aberta, né Pode olhar Ele tá de boca aberta Aqui Tomando conta Da caverna, né Mas eles já Tavam vendo Que a gente não tá Traquinando aí, tá deixando todo mundo quieto entendeu? mas aí ó ele tá deixando todo mundo quieto aqui que caso que tiver traquinar, entra a primeira vez mas na segunda, quando sair não volta mais e ali já vem a nave espacial dos eixos terrestres, que essa caverna aqui é cheia de, dele né tá aí né ali o então vamos lá tá a nave ali, os tripulantes aí tá tudo escondido aí de nós, que ele não se apresenta assim não, né os mocegos aqui sempre muito mocego muito, muito, olha tem pra mais de um milhão de mocegos é isso aí agora eu deixo o o amigo passar aqui ver aí o aqui o aqui já vem a nave mãe né, nave mãe aqui, parada aqui depois eu vou vir aqui pra descer ali desculpa aí pessoal mas não é falta de ar não aqui tá ventilando aqui a nave mãe aqui, entendeu? mostrar aqui pra vocês aqui ó que essa nave espacial aqui ó é pra é a nave mãe pode olhar o tamanho dela entendeu? muito grande ela aqui é a mãe a nave espacial mãe aqui ó agora eu vou inclinar pra poder vocês ver pra cima pra cima, entendeu? ó aqui ó filmar aqui ó vou descer e afastar mais um pouquinho mostrar mais de longe é? vou inclinar ela aqui pra vocês verem ó aqui é a nave mãe aqui é a nave espacial aqui ó todo mundo procurando aonde tá a nave espacial e tá aqui em Santa Luzia Bahia ó aqui ó olha a nave aqui ó olha o tamanho dessa nave espacial aqui ó tá dentro da gruta é por isso que vocês bem escondidos mas só que pra vocês acharem aqui essa nave espacial aqui é muito complicado você tem que chegar em Santa Luzia e procurar quem é o o José Vilas Boas que aí aí vai sabe onde tá a nave espacial vocês tão procurando aí pelo filmando satélite e tudo pesquisando aonde tá e a nave tão pertinho aqui em Santa Luzia vai ir só aí ó também aqui só entra o começo ali quem tem coragem agora aqui dentro não vocês já já andam todo mundo em pé mas tranquilo isso aqui é barro isso aqui na hora a pessoa quebra embaixo é tudo pedra em cima é pedra mas essa parte de barro a pessoa dá pra arregrecer né não muito não é pra poder não bagunçar aqui ó e aqui é cheio de nave espacial aqui ó vocês fiquem aqui ó vou mostrar aqui a nave ó tem vara tá tudo escondido aqui ó na nave espacial aqui ó caverna nave espacial já é então vamos lá pessoal vamos lá aqui oi o navio foi ô pessoal aquele que do navio aí foi aqui que nós conseguimos aí direto é um corredor o navio lá na frente está entulhado que está navio cheio de diamante é daqui ó foi nós achamos aqui ó mas nós não quebremos nós só estávamos no chão e preguemos né aí aí eu vim lá e falei assim vou levar para fazer um vídeo você entrou aqui não foi não foi aí não foi aqui não não foi aqui não não aí aqui é a saída já de ir embora não você entrou aqui aí você entrou onde bom pessoal aqui vamos encerrando com esse vídeo aqui não se esqueça deixe seu like faça seus comentários aqui tem uns garrões mais ou menos aqui tipo uma marca alguém que entrou aqui ó e faz isso para poder marcar ou é de uma raiz que vem de lá para cá né procurando aí vai ser em outro lugar vai para outro canto mas vou deixar aí quietinho deixa do jeito que está aí então fica aí precisa puxar não vai ver o caridade cuidado um abraço que Deus abençoe faça seu comentário dê o seu like o novo que tiver aí assine aí o rapaz se bobear o sininho para receber a nova nossos vídeos cuidado isso aí você ó isso aí fura não chega aí ó Celino ali ó ô Celino se você está deitado aí dá para você sentar aí você fica de junto nesse pontinho ó para não quebrar também viu peraí não fica botando eu estou te filmando e você bota o celular para o meu lado como é que eu vou te pegar aí ó lá o pessoal lá ele lá isso é porque ele pensou que melhorava aí um abraço que Deus abençoe fui fui é que Deus abençoe